O que é o Ministério Público? O que é o Ministério Público? A internet promovem facilidades no processo e benefícios em ter nacionalidade portuguesa. Não são difíceis de encontrar agências israelitas que promovem serviços de comprovação de ascendência sefardita em Portugal, publicitando a facilidade do processo e os benefícios de ter um passaporte português. A empresa Tuti Ashbel exibe atraentes fotografias turísticas de Portugal e oferece uma lista de sobrenomes com potencial para serem considerados descendentes sefarditas. Explicam ter um passaporte português permite trabalhar na Europa. A estratégia é igualmente apelativa noutra agência, dirigida pelo advogado Ioram Zara. Não se esquece que você vai estar aqui um peterão de acessão que pôter qualquer baía. De verdade? O que? O que? Nos vídeos de clientes satisfeitos com o novo passaporte português, nenhum refer, razões históricas ou familiares. Os intentos no pedido parecem ser outros. A Passport to Go chega a escrever no site que ter um passaporte português permite a entrada em países vedados a israelitas, como a Indonésia, Bali e Dubai, mas não só, também dá para ir às compras em Nova Iorque. Avisam que a comunidade judaica portuguesa é responsável pela emissão do certificado de descendência sefardita, mas acalmam os mais preocupados. As estreitas relações de trabalho que temos com a comunidade judaica permitem passar por esta fase o mais rapidamente possível e evitar atrasos ou rejeição da candidatura devido a erros ou deficiências. O sucesso desta lei depende da confiança, da fluidez, da abertura das relações entre a administração do Estado e as comunidades judaicas. Se essa relação for boa, for fluida, for de confiança, corre tudo muito bem. Se for abalada, a lei é abalada e se for comprometida, a lei pode ser destruída. Ribeiro e Castro foi um dos promotores da alteração à lei da nacionalidade em 2013. Diz que a generosidade do princípio com que foi idealizada pode estar em causa se não forem encontradas formas de a proteger de uma lógica de mercado. A lei deve proibir claramente a publicidade à nacionalidade portuguesa como um bem de mercado. Isso permite diligências diplomáticas junto dos governos desses países para que atuem. Mas isso já estamos também na aplicação prática de uma lei que proibir que a nossa nacionalidade seja enxuvalhada como um trapo que se negocia aí no mercado das farturas. Isto não pode ser. O marketing da empresa Portugales é mais agressivo. Referem artigos onde se lê que 3 milhões de israelitas têm direito à cidadania portuguesa e que o passaporte é um dos mais cobiçados do mundo. A Portugales direciona o cliente para uma espécie de sucursal europeia. Online lê-se que após o diferimento do processo, os documentos são emitidos, no máximo em 5 dias. Os passos parecem rápidos e promissores. Depois de reservar um bilhete de avião, um representante da empresa garante um encontro no Ministério da Justiça. Acrescentam que enquanto espera num país bonito, a equipa europeia da empresa cuida dos detalhes. No final, os merecidos parabéns por ser um membro da União Europeia. No site, encontramos o nome do advogado com quem trabalham em Portugal. Aparece como especialista em cidadania portuguesa, de nome Udinelli Miguel. A prova dos factos sabe que este é um dos advogados que mais processos tem no Instituto de Registros e Notariado. Contactado pela prova dos factos por telefone, recusou prestar qualquer esclarecimento sobre a quantidade de casos que teve e tem em mãos. São dezenas de fotografias de clientes satisfeitos mostrando o cartão do cidadão e o passaporte portugueses. É intolerável que nós assistamos a que sejam advogados, ou melhor, mercadores vestidos de advogados, ou outras pessoas que andem pelo estrangeiro, a negociar e a dizer que garantem no prazo de X meses. Isso é absolutamente inaceitável. Dez anos depois da alteração à lei da nacionalidade, parece cada vez mais longe o propósito inicial, o de voltar a estabelecer laços com Portugal. É impossível compensar os cristãos novos que foram perseguidos pela Inquisição entre 1536 e o princípio do século XIX. Mas, 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 podemos tentar compensar pelo menos os seus descendentes. E dizer claramente, olha, foi uma injustiça terrível e vamos oferecer, se for possível, a nacionalidade portuguesa a vocês. A reparação histórica legislada em 2013 encontrou regulamentação dois anos depois. Entre os documentos exigidos estava o registro criminal e o certificado de uma comunidade judaica radicada em Portugal. À data existiam duas, a de Lisboa e a do Porto. Encarregues, assim, de atestar a descendência sefardita, pedido materializado pelo apelido, o idioma, a genealogia e a memória familiar. Nos anos seguintes, dezenas de milhares de pedidos de nacionalidade foram aceitos. Em 2020, a deputada do PS, Constança Urbano de Sousa, quis apertar as regras e alterar a lei. Já na altura, a comunidade israelita de Lisboa parecia dar sinais de discrepância na aplicação de critérios. Deverão realizar-se auditorias ou especiamentos levados a cabo pelas várias comunidades. Eu acho que, se calhar, podemos falar num pacto de responsabilidade e num pacto de responsabilização. Merecermos a confiança do Estado, termos a responsabilidade e podermos ser responsabilizados. E, como sabem, nós fomos para a comunidade israelita de Lisboa. Ponto. Foram quase 57 mil pedidos de nacionalidade validados até agora. Na esmagadora maioria dos casos, a certificação da descendência foi dada na comunidade judaica do Porto. O procedimento é menos complexo, mas também mais barato. A comunidade de Lisboa cobra 500 euros e não devolve o dinheiro se a nacionalidade for negada. São sempre historiadores que tratam dos pedidos. No Porto, é o Rabino Daniel Itvac que atesta a descendência, mas não é o único. O certificado é, na maioria das vezes, assinado também por outro elemento da direção. Como neste caso, pela vice-presidente da comunidade, Isabel de Barros Ferreira Lopes. As dúvidas na certificação já levaram a que fossem constituídos dois arguidos, Daniel Itvac e Francisco de Almeida Garrete. Sobre o vogal da comunidade judaica do Porto, sabe-se pouco. Judeu convertido adotou o nome de David Ariel. No site da Ordem dos Advogados, tem ainda como morada de escritório o local onde estagiou, há mais de 15 anos. É sobrinho de Maria de Belém, que foi uma das promotoras da alteração da lei em 2013. A antiga deputada do PS disse não estar disponível para prestar mais esclarecimentos. O sobrinho e advogado também não quis responder às perguntas enviadas pela prova dos factos. A comunidade judaica do Porto está agora envolta num manto de silêncio, mas uma outra investigação chega também a Lisboa. As duas comunidades estão sob suspeita depois de por lá terem passado os certificados sefarditas de Roman Abramovich e Patrick Drahy. A prova dos factos falou com um dos advogados com mais processos de nacionalização. Carlos Nunes declarou ter ajudado a naturalizar 18 mil pessoas através da lei criada para judeus sefarditas. Estima-se que 40% da população em Israel seja sefardita. Portanto, quando a lei portuguesa foi aprovada, em 2015, Yodi Kaplan, um funcionário da Embaixada Portuguesa em Israel, terá começado a ajudar os judeus que queriam a nacionalização portuguesa. Eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que deu origem a este, e eu vou utilizar entre aspas, a este negócio. Teve esta ideia de auxiliar as pessoas a fazerem a nacionalidade, que por acaso, na altura, para ele até seria no consulado. Os pedidos foram tantos que o israelita Ioni, de descendência brasileira, terá deixado a Embaixada Portuguesa e terá criado uma empresa de documentação, a Portugalis. Ele depois, com dois sócios, que é o senhor Yossi Itzak e com o senhor Shai Conan, eles criaram a primeira agência de documentação lá. É o início de um tipo de mercado que ganhou uma dimensão gigantesca. Se não existem grandes custos de investimento, e agora peço desculpa de estar a falar assim, para replicar o negócio, então aquilo começou a ser como os cogumelos. Portanto, começaram a aparecer, 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 aparecer. Ioni Kaplan terá invocado incompatibilidade com o modelo de negócio e terá saído da Portugales. Desta realidade de agências de documentação, a uma realidade que foi completamente perda de controle, eu conheço pessoas individuais que estão a ajudar outras pessoas individualmente e a ganhar dinheiro no processo simplesmente porque falam português. Algumas pessoas enriqueceram com isto, sim. Carlos Nunes é advogado, especialista em operações de investimento. Foi através de um empresário israelita que começou a tratar de processos de milhares de judeus. Ao todo, tratou da cidadania de 18 mil. O nosso recorde no escritório foi 800 no mês. 800 processos no mês. Eu comecei a ficar, vou-lhe dizer, isto pode, não me importa nada que fique registado, porque eu disse assim, é lá, eu estou, isto aqui, há aqui qualquer coisa que não está. E depois vinham, cada vez com pior qualidade. Dos 18 mil nacionalizados, cerca de 100 estarão a viver em Portugal e aqui criaram empresas. Porquê? Porque eles tomaram consciência que Portugal está dentro da União Europeia. E, portanto, eles o que é que estão a fazer? Vêm para Portugal, constituem a empresa cá em Portugal, utilizam a empresa portuguesa como veículo dos seus investimentos. Uns já deixaram de trabalhar em Israel, portanto, deixaram mesmo de trabalhar em Israel. Outros estão a tratar disso. Se entendeu as razões dos realitas, começou a desconfiar das empresas de documentação. A desconfiança levou-o a recusar processos de agências, até de outros advogados, como do brasileiro Yudinelli Miguel, um dos advogados com mais casos e que não quis falar à nossa reportagem. Eu não quero ter nada a ver com aqueles processos, porque aqueles processos, na altura, tinham... Irregularidade? Não estavam perfeitos. O alerta também chegou das conservatórias portuguesas. Eu cheguei a ser ameaçado por alguns conservadores de processos de crime e de participarem-me indisciplinarmente por causa da natureza de alguns dos documentos que vinham de Israel. Na lista dos novos cidadãos portugueses estão polícias, médicos, investidores e até um elemento do serviço secreto de Israel, a quem este advogado tratou do casamento. O senhor era diretor da moçada e, portanto, pura e simplesmente não casava, porque casar é uma fraqueza. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, se eu souber que um determinado senhor é diretor de uma agência de espionagem e, ainda por cima, tem mulher e filhos, o que é que eu vou fazer? Jantagem com eles. Eu vou atacar no sítio onde as pessoas são fracas. E, portanto, ele nunca teve a oportunidade de... não casou. E esse diretor da moçada agora está em Portugal? É um investidor com muito peso em Portugal. É considerado um dos melhores passaportes do mundo. Eu tinha que explicar aos clientes que eles não iam obter passaporte nenhum. Eu tinha que explicar aos clientes que eles iam obter o cartão de cidadão. E só depois é que poderia ser emitido o passaporte. A resposta dos clientes era sempre a mesma. Mas ninguém me disse nada disso. Viravam-se para mim ao telefone e diziam cheguei a ter esta expressão, mas para que é que eu quero isso tudo? Eu só quero passaporte. Há relatos que Abramovitch não será sefardita, mas que pertencerá a outra comunidade judaica, aos asquenazes. Mas este não é o facto que mais surpreende. O que é estranho, e aqui eu devo dizer que é estranho, porque é um facto, é o facto de ter sido em seis meses. Isso é estranho? Isso é muito estranho. Porque normalmente os processos demoram quanto tempo? Os processos, posso dizer que os processos chegaram a demorar três anos. Neste momento, em média, demoram um ano, um ano e pouco. As novas regras para os judeus sefarditas vão entrar em vigor daqui a seis meses. As novas exigências irão ditar um novo episódio à corrida pela nacionalidade portuguesa. A prova dos factos descobriu que Daniel Itevac, o rabino detido há uma semana, não tem cidadania portuguesa. Pelo contrário, o presidente da comunidade judaica do Porto, Igaldias Benzion, é português há cinco anos, precisamente através da lei de naturalização de sefarditas. Em Israel, fundou uma empresa de vistos e certificação de nacionalidades. Em todas as entrevistas que encontramos, Igaldias Benzion diz que nasceu na Turquia, que cresceu em Afar-Saba, em Israel, que foi a avó Esther Dias que lhe ensinou ladino, a língua que os judeus sefarditas falavam entre si. Nessas mesmas entrevistas, Igaldias Benzion nunca refere que, na certidão de nascimento a que a prova dos factos teve acesso, nasceu afinal no Uzbekistão, em 1969, em plena União Soviética. E é nesse documento que encontramos também o nome com que nasceu, Igor Naumovic, pai da Ashnik. Em 2015, meteu o processo de certificação de ascendência sefardita para a obtenção de cidadania portuguesa. No pedido, feito pelo próprio, argumentava que era descendente do rabino Josef Karo, expulso de Portugal em 1497, e que em fuga para a Turquia passou a usar o sobrenome Dias. No final de 2017, exibia assim, frente ao Hotel Ritz, o cartão de cidadão português. Pouco depois de obter cidadania, Igald Benzion foi convidado para presidir a comunidade judaica do Porto, apesar de viver quase sempre em Israel e de lá gerir a CN Immigration, empresa que ajuda cidadãos, essencialmente russos e israelitas, a obter um visto para viverem no Canadá. Mas quando abrimos o site, percebemos rapidamente uma ligação a Portugal. Até nas fotografias dos clientes satisfeitos por viverem agora no Canadá, lá está a bandeira portuguesa. Alguns destes clientes agradecem o cuidado de Igald Benzion, que dirige a empresa, bem como o seu conhecimento, profissionalismo e seriedade. Em abril de 2018, Igald integrava a lista de palestrantes da Exposição Internacional de Amigração e Propriedades de Luxo em Moscou. Segundo o programa, como presidente da CN Immigration, teve meia hora para apresentar o tema Imigração para o Canadá, Oportunidades de Residência e Cidadania na Europa. A prova dos factos pediu entrevista a Igald Benzion. Explicámos por e-mail que informações gostaríamos de ver esclarecidas e, através da agência de comunicação Benzion, fez saber que não pretendia prestar qualquer esclarecimento aos jornalistas. Em comunicado, informou que declina fazer comentários neste ambiente de suspeição geral. As suas origens sefarditas portuguesas por parte materna radicam na memória da sua família e foram atestadas por autoridade religiosa competente da Shabad Lubavitch. Igald Benzion estará neste momento em Israel, país onde estaria agora Daniel Itofax não tivesse sido detido pela polícia judiciária há uma semana. O rabino da comunidade judaica do Porto viaja com frequência para Tel Aviv. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, mas viveu quase sempre em Israel. É esse o passaporte que tem. O que não tem, descobriu a prova dos factos, é a cidadania portuguesa. Pediu-a há mais de um ano com caráter de urgência, mas o processo ainda aguarda pela decisão do Instituto dos Registros e Notariado. É casado com Ruth Litvak, de origem iraniana, que obteve a nacionalidade portuguesa ao abrigo da ascendência sefardita em 2020. O rabino da comunidade judaica do Porto baseia o pedido por matrimónio, por não ser ele próprio descendente de sefarditas. David Litvak é um dos envolvidos em milhares de processos de certificação. Mas o rabino foi o único a ser detido. É suspeito de corrupção nos processos de certificação e de estar envolvido num esquema criminoso. Ao a prova dos factos, rejeitou-se sempre qualquer irregularidade, mas admitiu que a porta que a lei abriu permita alguns excessos. Qualquer serviço que pode dar certo benefício a pessoas, pode tentar mercantilizar. E nós, no princípio, quando vimos isso, no princípio, nós deseamos evitar que o processo se faça através de empresas e advogados, e que seja personal. Realmente foi realmente impossível controlar isso e apareceram empresas e advogados que tentaram representar a pessoas. E quando vimos o problema existente, imediatamente contratamos um advogado em Israel que trate de luchar contra esse processo. Mas a luta deste advogado em Israel parece estar irremediavelmente perdida. O Ministério Público detectou pelo menos 30 milhões de euros que suspeita pertencerem a oligarcas russos. Para além disso, e oficialmente, o governo só revela que até agora foi bloqueada uma única conta de um cidadão russo, sancionado com 242 euros. Oficialmente, só foi congelada uma única conta bancária em Portugal. 242 euros é este o valor avançado esta sexta-feira. É o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros quem confirma o bloqueio de uma conta de um oligarca russo, em nota enviada à RTP. Mas os números do Ministério Público são bem diferentes. A prova dos factos sabe que os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal já detectaram pelo menos 30 milhões de euros que suspeitam pertencerem a oligarcas russos sancionados. A investigação acredita que o dinheiro está em nome de testas de ferro ou de sociedades offshore que escondem os verdadeiros beneficiários. O número de sancionados pela União Europeia integra cerca de 700 particulares e empresas. A lista está a ser analisada há várias semanas pelos procuradores do TSEAP. Sabemos que os indícios recolhidos já levaram ao bloqueio de várias contas. A investigação acredita que, apesar de os oligarcas russos não terem praticamente património em nome próprio em Portugal, há um número significativo que utiliza terceiros para investir no país. Na mira dos procuradores estão várias moradas. Cascais, Algarve e Zona Franca da Madeira são os locais que estão no centro da investigação. Desde habitações compradas em nome de outras pessoas, até participações em empresas. São várias as formas que estão a ser utilizadas pelos oligarcas para esconder a identidade, acredita o Ministério Público. A RTP questionou a sociedade que gera Zona Franca da Madeira. A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira constitui uma lista dessas sociedades, visando a sua disponibilização às autoridades competentes. O Ministério das Finanças confirma que já deu ordens para que a lista fosse pedida. O que quiser partilhar com a nossa equipa pode fazê-lo através das nossas redes sociais Facebook ou Instagram ou pelo e-mail provadosfactos arroba rtp.pt. Voltamos para a semana. Boa noite. Nos termos da lei, emite-se de seguida o direito de resposta de Marco Belo Galinha, referente ao programa Prova dos Factos, de 4 de março de 2022. Marco Galinha não tem ligações ao regime de Putin. 1. Emitiu a RTP no passado dia 4 de março o programa A Prova dos Factos, no qual foram feitas referências acerca da minha pessoa que reputo de falsas e ofensivas da minha honra e reputação, depois do que a deputada Mariana Mortágua disse ser a existência de empresários em Portugal que têm percursos políticos e económicos que os colocam na oligarquia russa e numa oligarquia política e economicamente próxima do regime russo. Foi então acrescentado que a deputada Mariana Mortágua destapou a ligação entre Marco Galinha, dono da Global Média, e um dos homens mais ricos da Rússia, enquanto passava sistematicamente em rodapé a expressão alegadas ligações a regime de Putin. 2. A título pessoal e como CEO do Global Média Group, faço saber que repudio tais afirmações que induzem em erro e pretendem associar-me à identificada oligarquia russa, rejeitando qualquer tentativa de colagem ou aproveitamento político de uma relação familiar. Não tenho, nem nunca tive, qualquer relação com homens e mulheres próximos do poder russo, empresas russas ou denominados oligarcas russos. Tais afirmações criam dúvidas injustas e injustificadas sobre a minha pessoa e família, divulgando ideias que não esclarecem nem informam o público e põem em causa o meu bom nome. Este texto, nos termos do artigo 69º, nº 3, a linha B, a resposta ou a retificação devem, nos serviços audiovisuais a pedido, manter-se acessíveis ao público pelo tempo de permanência em catálogo do programa onde foi feita a referência que as motivou ou, independentemente desse facto, por um período mínimo de sete dias. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti